Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece, meu nome é Matamba Azevedo Falo o vídeo a partir de Moçambique Bom dia meu povo, hoje vamos vos mostrar o trabalho que a gente vai poder fazer o dia de hoje O trabalho é reforçar um pouco da minha casinha Pois que alguns diziam, olha Matamba, mostra sua casinha como que é, a gente não sabe Então, inclusive aqui no canal tem um vídeo que a gente fez no tour da nossa casa Então, o dia de hoje vamos poder mudar da palha que está acima, né? A minha casa é feita de lona e panha, então o dia de hoje a gente decidiu tirar a lona que estava aí Porque já estava tão podre e por outra lona Não deu tempo para mostrar antes, mas alguns amigos já sabem que a minha casinha tinha essa palha aqui Como pode ver, a gente já tirou tudo, como pode ver Aí já colocamos a nova lona, a lona que estava aí, esta aqui A lona já está podre, né? Então a gente decidiu tirar e colocar outra lona aqui Como a gente disse, que hoje estamos já a reabilitar a nossa casinha À espera daquela casa Não espero não, mas de modo que estejamos no bom conforto, né? Porque essa lona que estava aqui, estava a chover outra vez Mas desta vez aqui, que mudamos para a lona nova Vamos passar algum tempinho sem mais chover, né? Então é isto, o trabalho de hoje é isto, renovar a nossa casinha A lona e muito mais, né? Com alguns bambus que estavam aí A gente acabou renovando Este capim que estava aí, eu vos mostrei Para quem conhece, esta aqui é a casinha, né? A minha Estava com esta palha, a gente tirou Colocar nova palha e também nova lona, né? Esta lona antiga, né? Vai nos servir aqui nesta cozinha, né? Então é isto A gente, isso O trabalho de hoje Aqui em casa O processo este que está a ser feito, né? Já está posto, já está colocado aí A lona Aqui o que falta, a gente colocar A palha, né? Por cima E daí Mostrar para vocês como que ficou, né? A casinha depois de tudo E fique ligado, não esqueçam Compartilhar os nossos vídeos Deixar like Se inscrever no canal para ajudar bastante Não se esqueçam Compartilhar os vídeos bastante Para que a gente Possa já já monetizar o nosso canal Falta somente as visualizações Para que a gente possa visualizar Então vamos fazer isto Meus amigos, vamos assistir os vídeos Vamos deixar like Para Aza engajamento nos nossos vídeos, né? Daqui a pouco a gente vai terminar De Por a palha Depois de por a palha A gente vai começar a atar, né? Atar com Uma linha, né? Atar tudo Para ficar bonito Para ficar forte Ou seja Para Seja resistente, né? Depois disso A gente Vai começar já A endiretar Essas palhas aqui Bom, já que A casa termina daqui Então vai Ser cortado isso aqui Para alinhar, né? Para ficar tão bonito Então Isto a gente vai poder Vos mostrar Como que vai ficar A casa toda Então é isto E fique ligado Não saia daí Porque você vai perder Essa maravilha, né? Eu sei que alguns Estão a perguntar Olha Essa palha Conseguiu adquirir Ou comprou Ou você que Tirou Eu Tirei Não Eu tirei não Este molho aqui Cada molho A gente compra Por 10 mil e de gás, né? Significa Aquela casinha Pode vir a levar Mais de 20 molhos Então isto E Significa Esse aqui É um molho Então Cada molho São 20 mil e de gás Depois de tanto tempo A gente fazendo Trabalho daqui Em casa Sobre a Reforma Da nossa casinha A gente já terminou Com sucesso Então deixa Vos mostrar Como que ficou Ficou top demais, né? Já temos Uma lona nova Temos Novo capim Significa Deixa eu vos dizer Isso aqui em dia Significa o capim A gente por ano Só renova Uma vez Isso aqui Eu renovei Neste mês aqui Próximo ano Pode vir a renovar Em agosto Julho Dependendo já Significa Cada ano É renovado Uma vez Inclusive Os bambus Também, né? Mas os bambus Não são renovados Por ano Dependendo Do sítio Onde estiver Lendo no sítio Que a gente está Não tem Muitos copinhos, né? Então se tivesse Muitos copinhos Eu estaria renovando De novo Os bambus Mas este ano Que foi econômico Não gastei dinheiro E é isso que a gente Que estava aqui Este já está feito Por isso que Já não vai servir demais A gente já Deitou Tanto como a frente E aqui atrás também O mesmo jeitinho Ficou bonito Desse jeito A gente A gente Vai passar bem Já não vai passar Com dificuldades Como antes, né? Eu sempre vos mostrava A chover Dentro da casa Mas assim Não vai chover mais, né? Pois que assim Já está Minimizado a situação Assim não vai chover mais Esse dia já aqui Porque a lona é nova Então quando a lona é nova Torna difícil de chover Depois quando fica um tempinho Então começam os ratos A roer Começam também Outros peixinhos A furar, né? Com os dedos deles Lagartistas Muitos outros, né? Então começam aí A estragar a lona Daí que já começa a chover E quando entende chover E chove mesmo Não dá Não dá Não dá tempo não, né? Até no sítio disso De dormir chove também E visto que a minha lona antiga Estava totalmente velha No ano passado Foi em julho Que eu renovei Mas este ano aqui Eu parece que Demorei tarde demais Para renovar Mas graças a Deus Valeu A gente renovou A nossa casinha Para dizer que Este vídeo Amigos Eu queria vos autorizar Queria vos mostrar Como que é a nossa Reforma da nossa casinha Aqui em casa E visto que já estamos Já vamos passar bem Graças a Deus, né? Não vamos passar com aquela Dificuldade de chover sempre Então isto A gente Agradece bastante Por você acompanhar Os nossos vídeos Pois que E a gente Apera você Que acompanha Para poder compartilhar Em massa Os nossos vídeos Pois que A gente começou A monetizar Ou seja Já foi aprovado O nosso canal A ser monetizado Mas ainda não temos Visualizações Para que a gente Possa ganhar Um pouquinho De dinheiro Através da renda Do YouTube Mas para que isso aconteça Vamos compartilhar Pelo menos Que possamos Engajar Algumas Alguma quantia De visualizações Porque o YouTube Começa por mil visualizações Então os nossos vídeos Não estão Chegando nos mil visualizações Então Peço para você Sempre compartilhe Os vídeos De modo que Possamos alcançar Junto O objetivo O objetivo é este mesmo Que vamos monetizar Vamos saborar Esta renda Do YouTube Amigos Vamos fazer junto Esse trabalho De compartilhar Compartilhe para o seu próximo Para que possa assistir E todos Se assistisse Daquela mesma Daquela mesma forma Que assiste Nas lives Eu estaria já A saborear O dinheiro Do YouTube Mas ainda não Começamos Mas já foi aprovado O nosso canal Mas peço para você Que assista os meus vídeos Compartilhe no máximo Então amigos A gente agradece bastante A todos que apoiam O nosso trabalho Este também Trabalho Que foi apoiado Para que a gente Possa fazer Essa reforma aqui E todos os trabalhos Que a gente faz aqui É sempre apoiado Com o nosso público Público maior Com o nosso povo brasileiro Mas nós agradecemos Bastante Para você Que está sempre acompanhando Sempre torcendo Para que a gente Possa Vencer nessa batalha Então Temos encontro Marcado no próximo vídeo E até Em breve